O santo de Deus é agir, deixa Deus cuidar de você Fecha os seus olhos um pouquinho, por favor E o lindo de ver é que, independente de como nós chegamos diante de Deus Ele nos acolhe, Ele nos abraça Ele diz pra nós, eu estou contigo Independente daquilo que nós deixamos, ou aquilo que nós fizemos Até antes de nós chegarmos aqui Deus olha pra nós, no momento em que nós nos dispusemos A deixar que esse olhar nos alcance Deus olha pra nós e nos ama, e nos acolhe, nos abraça Segura nas nossas mãos E diz pra nós, você não está só Eu estou aqui Eu posso cuidar do seu coração ferido Eu posso devolver aquilo que você perdeu Eu posso restaurar a sua história Eu posso mais uma vez Com meu amor Te dar uma vida nova Eu posso O próprio Jesus Quer hoje Alcançar a sua vida A sua história E tudo aquilo que você vive Permita que esse amor mais de uma vez Cure você Mais de uma vez Restitua Mais de uma vez Mais de uma vez Mais de uma vez Mais de uma vez Tira Permita isso Nessa noite Porque nós iremos embora Mas aquilo que Deus Está fazendo E fará Permanecerá no seu coração Na sua história Desejo profundamente Ser alcançado nessa noite Não só por as notas Que nós emitiremos Mas sobretudo Por esse amor Esse amor que liberta Esse amor que briga Esse amor que transforma Esse amor que nos dá Vida nova Vê Vê Teus olhos no espelho Por fora O meu Por dentro O ladrão Vê Vê Só resta em você Nos poucos amigos E nos poucos amigos E nos poucos amigos E nos poucos amigos Com a falta de fé Sai dessa remota Meu sangue volta Que era o seu triunfo Deus tem vida plena Vale a vida Recona e veja Teu amor antigo Abraço a mim A festa com o meu salto Pois arrependido Mais um filho O meu salto 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 Só resta em você Os poucos caminhos Muitos em mãos Viu desacreditado O mundo queimando Por ser o que é Tão longe do mar Tão longe do mar Eu vou e chorando Tua falta de fé Tão longe do mar 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 Quando nós deixamos Deus cuidar de nós Nós deixamos Nós permitimos Nós deixamos Em nosso coração Para que Deus Nos devolva Para o lugar que é nosso Na verdade Muitas das vezes A gente vai se perdendo No caminho A gente vai perdendo Aquilo que a gente realmente é Aquilo que a gente realmente precisa ser Todas as vezes Que eu permito Que Deus Cuide de mim Da minha história Eu me permito Eu lhe dou a oportunidade De deixar Deus me devolver Para aquilo que realmente Eu nasci para sempre Por isso certos Da presença de Deus Neste lugar Nesta hora Neste dia Então você vai Deus Que está Aqui Tão certo Como o ar que eu Eu respiro Tão certo Como o ar Que se levanta Tão certo Como o erro Que nada Que põe Tão certo Tão certo Como o ar Que eu Espiro Tão certo Como o ar Que se levanta Tão certo Tão certo Como o meu Te falo E voces Me ouvir Tão certo Como o meu Te falo E voces Me ouvir Tão certo Como o meu Te falo E voces Me ouvir Assim como você Hoje acordou Abre os seus olhos Sentiu o seu coração Bate Às vezes a gente Encata na cor E a gente É bem escrava Como é que Acabou No seu coração Sinta as batidas Aí Ó Uns batem Mais acelerados Os outros Um pouquinho Mais devagar Tão certo Como essa batida Aí no seu coração E se ela não Acontecesse Você não estaria aqui Tão certo Como isso É a presença De Deus Hoje Aqui neste lugar Porque a promessa De Deus Para nós Onde dois ou mais Estiverem unidos Nos documentem Hoje o céu Se arde Para nós Nós não viemos Aqui para fazer Espetáculo Para vocês Nós viemos Aqui Para que o nosso Clamor Rasgue o céu Para que o nosso Clamor A nossa Coração A nossa Cíntica Mova o coração De Deus Nós estamos aqui Numa sua voz Numa sua propósito Então não Certo Como esse coração Bate aí E você respira E você está em pé Tão certo Como isso É a presença De Deus Que olha Para você individualmente Apesar de sermos Muitos Nessa praça Mas Deus Olha Para você Você não é Mais de um Aqui nesta noite Eu não sou Mais de um Aqui nesta noite Deus sabe De tudo aquilo Que eu vi Transondo O meu coração E salvendo Da minha humanidade Quero cuidar De mim Para que eu continue Essa caminhada Que ele fez Pela minha história Então vai pedindo Para o Senhor Fecha os seus olhos Um pouquinho Vai dizendo Para o Senhor É aqui que eu preciso Do teu olhar É aqui que eu preciso Da tua graça É aqui o Senhor Que eu preciso Da tua misericórdia É aqui o Senhor Que eu preciso Do teu cuidado E na certeza Da tua presença Aqui nesta noite Senhor Eu abro meu coração Eu me rendo Senhor Aos teus cuidados Eu me rendo Senhor A tua ação poderosa Na minha vida Eu me rendo Senhor Que nenhum medo Que nenhuma resistência Que nenhuma falta De um medo Me tira a graça De viver aquilo Que o Senhor Deu pra mim Nesta noite Senhor Obrigada Eu abro meu coração Senhor O Senhor Me tira a graça E eu posso dizer Que o Senhor É isso Que isso Mas em mim Aquilo que precisa Ser feito E canta você agora Deus Deus Ele está aqui Ele está por mim Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Jesus tem sede na sua vida Jesus tem sede na sua história Porque ele não quer Jesus tem sede na sua vida Deus tem sede na sua vida Deus tem sede na sua vida A terra tem que encontrar Com o amor Quer se deparar Com o olhar Mas confundo Ele está sentado Ao marido A beira de um poço Comecei De amor Agora eu vou ouvir E podes me ouvir E podes me ouvir O Deus tem sede na sua vida Parece que eu posso Mas se conhecesse o dom O Deus tem sede na sua vida 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 Que eu posso O Deus tem sede na sua vida É o meu filho de fé Sacia-se de Deus Vem sua vida montada pra mim E veja-me o saciado É por isso que eu falo É o seu nome Vai lá Chama tua amizade Vem aqui Vai lá Chama teu coração E veja-me Porta para ele O que eu sou É o seu livro Amado em nossa vida O seu amor É tudo o que você Precisa É o meu Quando Esse rio só quer te libertar Você Precisa ter coragem E olhe o meu Ao puder saber o que eu fiz Onde estão semelhantes Baby Onde está o seu Eu sou É o meu filho de fé É o meu filho de fé É nele vim de saciar De saciar De saciar No encontro desse momento com Jesus Ela foi pra saciar a sua sede de água, né? Mas obviamente tinha muito mais sede naquela vida Que era o próprio Jesus Naquele encontro Jesus estabelece um diálogo com aquela mulher Mesmo sabendo de tudo aquilo que ela vivia Ela precisou dizer uma palavra Jesus conhecia o coração dela Sabia que aquela mulher precisava saciar a sua sede Sede de uma vida nova Sede de uma vida que daria certo Porque até então não estava dando Jesus conhecendo tudo Ele estabelece uma conversa Um diálogo com ela E a partir disso Ele sacia a sua sede E não a sua sede de água Mas a sua sede de vida nova Você veio aqui hoje Talvez com um pouco de sede Sede de um tempo novo Sede de uma cura Sede de uma resposta de Deus Mas eu quero dizer pra você Deus tem muito mais sede Na sua vida E nessa noite Ele quer Saciar muito mais do que Você tem mais sede Muito mais do que a sede Que você tinha Você acredita nisso? Gente, nós não estamos aqui por acaso Nós não estamos aqui pra viver um teatro Nós não estamos aqui Pra ensinar nada Nós estamos aqui diante da presença de Deus Que tudo pode fazer E só basta que eu faça Como aquela mulher Pegue o meu balde E chegue ali Mostre pra Jesus Que eu tenho sede E Ele por ter essa sede de nós Vai saciar muito mais Do que nós esperamos Creia nisso E assuma isso de verdade Pra sua vida e pra sua história Deus não quer fazer pouco Hoje na sua vida Deus quer fazer pouco Então assume Se abra E deixa Deus assiado Feche os seus olhos Mais um pouquinho Se você puder E se você quiser É claro Fique bem à vontade Mas o desejo É que você Mais uma vez Atenha desse chamado De Deus pra você Que você Onde essa noite Fechar os olhos A gente fecha Os olhos Pra tudo aquilo Que nós deixamos Na nossa casa Pra tudo aquilo Que nós estamos sentindo E a gente abre os olhos Pra Deus Pra que todo Possa Agir Livremente O nosso Escute Vai lá Chama a tua verdade E vem aqui Vai lá Rasga o teu coração E vem aqui Conta para ele E como estás Deixe-me falar Que você É o seu corpo O que você Precisa É Já estou Pense Eu só quero te perguntar Você Precisa Ter coragem E orar Ao meu sagrado Que tu Viz Onde estão Seguidos Que eu Onde estão O céu De ser Vivo A vida De me levar O amor A morte Que tu Vivo E Que tu Vivo Vivo O alguém Em É Não Saúde Se znale Se 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 Just Se 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 Ele vai saciar sua sede porque Ele é fiel Você pode perceber Em todas as situações em que você Deixou Deus ser Deus E reagiu Amém Sim, você está aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como não mudar E você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 Minha alma se acendeu O mundo todo me nasceu Meu coração agora me brindou E nem as mães pelas canções Meu coração hoje, orações Descrevem o que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite no ar Eu vejo o ar, o ar, o meu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu vejo o ar, o meu amor Eu vejo o ar, o meu amor Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia